Na primeira obra de um de nossos principais escritores, nós conhecemos um jovem de apenas 18 anos, do interior, muito inteligente, que decide construir a sua vida na cidade grande, no Rio de Janeiro, porém sozinho. E nós estamos falando aqui do ano de 1895. Isso mesmo, lá no Rio de Janeiro, quando era a capital, e quem vai falar pra gente o que esse jovem passou nessa capital é ele próprio. Isaías Caminha. Dez anos depois, o Isaías Caminha decide então contar pra gente sua trajetória repleta de dificuldades e de percalços. Isso porque, se não bastasse a sua ingenuidade de menino do interior, ele ainda por cima era mulato. Assim como o próprio escritor, o seu próprio criador, Lima Barreto. E eu estou ressaltando isso porque ambos, tanto o personagem quanto o escritor, sofreram por conta de preconceitos que envolveram isso. Além de virem de família pobres, ambos também foram parar numa redação de jornal. Será que todas essas semelhanças são puras coincidências? Arroi leitores, tudo bom? Hoje eu venho com uma resenha que me deixa muito feliz de gravar, que é sobre um livro que pesquisa, que estuda uma das principais obras escritas pelo Lima Barreto. Tenho aqui então o Caminhos de Criação, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Desde que eu conheci Lima Barreto, que aliás esse ano teve uma certa evidência aí na mídia, por conta de ter sido homenageado na Flip, é que eu venho então querendo conhecer outras obras dele, porque na época do meu segundo ano, lá atrás no meu ensino médio, eu li então Triste Fim de Policarpo Quaresma e eu amei. Amei a capacidade do autor de nos transportar para a realidade que ele ali criou. Inclusive uma realidade muito verossímil criada ali, o que eu gosto bastante de ver em escritores brasileiros. Porque assim a gente fica conhecendo mais da nossa cultura, de como era a época, na época deles. E aqui nós estamos falando então da transição entre o século XIX e XX no Rio de Janeiro. Antes de comentar sobre essa edição super completa que eu tenho em mãos, vamos falar então um pouco sobre a história de recordações do Escrivão Isaías Caminha, que é o livro aqui analisado e estudado. Nós temos então esse jovem, o Isaías Caminha, que vai relembrar a sua vida, na verdade o que ele passou há 10 anos, desde 10 anos atrás, quando ele tinha 18 anos, e decide então ir se formar em medicina na capital, no Rio de Janeiro. Porém ele vai sozinho, sem pai, nem mãe, nem nada. E nada conhece sobre a vida também. A sacada desse livro é a gente analisar toda a sua trajetória, desde que ele chega ingênuo na capital, até ser contratado como uma espécie de ajudante que faz tudo na redação de um jornal. Sua promoção dentro do jornal e o começo da sua carreira política. Mas não pensem que passar por esses acontecimentos foram coisas fáceis em sua vida. Ele cresceu sendo um menino prodígio, super inteligente e orgulhoso de sua, então, dedicação. Ele era uma pessoa que se destacava, todo mundo gostava dele. Ele tem grandes ambições quando vai para a capital. Porém a gente percebe que ele é super pacífico, é passivo demais e super ingênuo. Ele nada conhece sobre a vida real. E ele vai até chegar a passar fome, porque depois de um tempo ele não consegue emprego, ele não consegue estudar. Ele vê, então, seus sonhos indo por água abaixo. No fundo do poço ele percebe que o tratamento das pessoas que ele conhecia para com ele muda. Passa a enxergar de uma forma melancólica, porém lindíssima e lírica, a hipocrisia que cerca ali a sociedade. E é depois de muito penar que ele vai ser finalmente contratado por um jornal, um dos principais, que era chamado de O Globo, através de uma indicação de um conhecido seu. Com essa mudança no enredo, então, a gente percebe que o livro é dividido em duas partes. Na primeira, nós temos o retrato, então, dessa angústia do menino que perde todas as suas ilusões, com seus anseios e sonhos se esvaindo, inclusive passando fome. E na segunda parte, então, um retrato vivo, caricatural e super satírico da imprensa brasileira da virada do século XIX para o XX. Isso porque o autor, então, vai criar aí personagens de todos os tipos que se inserem na redação de um jornal. Eles eram o principal meio de transmissão de informações na época, envolvia, então, toda a população. Hoje a gente pode aí pensar nos canais de TV, nos canais do YouTube, nas redes sociais, enfim. Nosso protagonista vai apresentar pra gente como que era, desde o gramático até o ilustrador, também o poeta, o crítico literário, o folhetinista, até o redator-chefe, então, do jornal O Globo. Essa é a segunda parte substancial do livro. Uma crítica ácida à imprensa, ou, como o próprio Isaías Caminha diz, o quarto poder fora da Constituição. E são coisas tão ridículas narradas pra gente, que aconteciam ali dentro do jornal, mas também muito verossímeis, que, meu Deus! Um exemplo aqui que eu posso trazer pra vocês é quando houve um assassinato e que eles começaram a inventar os detalhes desse assassinato pra prender a curiosidade, então, da população, que batia ali na porta do jornal pra saber mais sobre o ocorrido. Enfim, acabou virando um espetáculo. Espetáculo que muito era criado por eles, certo? Nós temos ali dentro da redação a imaginação aí do jornal, que é personificada num dos próprios jornalistas, que é conhecido por ter uma imaginação aí que deslancha e vai até o infinito e além. A questão aqui era vender cada vez mais. E pra isso eles faziam de tudo. É por essas e outras que esse livro aqui consegue nos transportar pra uma época na qual a opinião pública era extremamente influenciada pelos jornais. Outra coisa que não acorda a sua pele, que vai dificultar a vida do nosso protagonista, é o que chamamos de clientelismo, que muito vemos, então, nesse livro. Através da dinâmica do jornal, a gente percebe que o privilégio vai às pessoas de nome, de poder, de dinheiro. E parte disso envolveu o próprio escritor, mulato, pertencente a uma família pobre, tendo que escrever pra jornais pra se sustentar. Temos aí, então, várias semelhanças entre Isaías Caminha e o próprio Lima Barreto. É por essas e outras que o livro nos faz questionar uma tripla identidade no livro, de autor, narrador e personagem. É aí que entra um pacto ambíguo entre escritor e leitor, o da mistura entre ficção e realidade. Estamos falando de um livro considerado autoficção, antes mesmo da crítica definir esta espécie de gênero literário, que hoje em dia está muito em voga. Mas agora vamos falar dessa edição que eu tenho em mãos, que não é propriamente do livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha, mas sim um Caminhos de Criação. Temos, sim, o texto integral desse primeiro livro, do Lima Barreto, mas muitos outros textos que estudam, pesquisam esse romance de estreia do autor de uma maneira muito completa, muito rica pro leitor. É o que chamamos na teoria literária de edição crítica. Além do texto do Isaías Caminha, também há aqui textos de apoio, que eu sei que vocês adoram, porque quando eu trago aqui indicação ou conteúdo propriamente dito, vocês deliram praticamente. E a intenção do livro é trazer, então, uma história da criação, da publicação do Isaías Caminha, inclusive a forma materializada, final, como o autor queria publicar. Porque esse livro aqui, ele teve várias publicações. Começou a ser publicado na revista Floreal, do próprio Lima Barreto, em 1905, porém, em 1909, foi publicado lá em Lisboa, sem interferência, do próprio Lima Barreto. E em 1917, o próprio Lima Barreto depois reescreveu algumas partes, enfim, reuniu todo o conteúdo e publicou. Lendo os textos de apoio, algumas questões me chamaram a atenção e que eu gostaria de trazer aqui pra vocês. Com a construção do protagonista, que não é nada, nada superficial e plano. Ele é extremamente complexo. E a gente percebe isso porque ele começa de um jeito e termina de outro totalmente diferente. Aqui nós temos, então, uma espécie de viés nitichiano, que uma das escritoras desse livro, a Carmen Negreiros, uma grande estudiosa de Lima Barreto, vai pegar bastante pra sua pesquisa. Esse caminho nitichiano, então, vai colocar pra gente como alguém se torna o que é. Outra coisa legal é que se discute algumas referências a outros clássicos em Isaías Caminha. Como podemos dizer, então, do Ilusões Perdidas, do Balzac, que tem aí, então, um protagonista que sai do interior e vai pra caótica cidade grande que destrói as suas ilusões. E o Vermelho Negro de Stendhal, que tem protagonistas que ambicionam o mundo e que idolatram Napoleão Bonaparte, como o Julián de Sorel e o próprio Isaías Caminha. E, Caintenós, eu acho incrível essa intertextualidade em textos, porque leva a gente a questionar o papel da própria literatura em nossas vidas. E outra coisa que um dos textos aqui trata é algo valiosíssimo pra gente em termos culturais, que é apresentar o Rio de Janeiro naquela época. Carmen Lúcia nos mostra como podemos, através desta obra, tomar conhecimento de como era a capital naquela época, com todo o caótico de uma cidade grande, urbana, que está começando, então, a se industrializar com influências europeias, tanto no meio científico, com os bondes, a eletricidade, quanto na própria vestimento das pessoas. Lima Barreto, Caminhos de Criação é a primeira e única edição crítica do primeiro romance de Lima Barreto, inédita no meio da teoria literária. Então, eu fico extremamente feliz de ter recebido esse livro da própria editora da USP, que é aqui a EDUSP. Enfim, fica aqui a minha forte indicação de um livro muito bem escrito, que tem aí à frente duas pesquisadoras importantíssimas do tema. E se você chegou aqui e está se perguntando se você, mero leitor comum, vai gostar desse livro, de entrar mais a fundo nessa obra que é muito importante pra nossa literatura, sim! Esses textos aqui, na verdade, eles são como se fosse um complemento pra leitura, e eu tenho certeza que se você gosta muito de curiosidades que envolvem o livro que você está lendo, você vai amar essa edição. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, do vídeo de domingo, extra aí na semana. Se vocês gostaram, não se esqueça de curtir o vídeo, assim você sempre recebe o conteúdo do canal em primeira mão. E também se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vai ser muito bom tê-lo aqui com a gente. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã, às 11 horas de segunda-feira. Tchau, tchau!